De volta com mais Papo em Dia. Vocês estão se posicionando aí? Tá todo posicionado? Tudo certinho, Gisele. E eu achando que era sua esposa, já casei ele aqui. Ai, 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 Gisele. Quando ele falava muito em casa, ela falou, não, não é meu marido. Tá em casa, eu volto então. A esposa tá em casa lá, com a criançada, assistindo, prestigiando. Chamando um beijo pra ela então. Um beijo, meu amor, Daiane, pra todos os meus filhos. Você como é que é? Pera, deixa eu pegar o microfone aqui, pra não casar, essa confusão toda, né? Vai que chega em casa. Daiane, né? Daiane. É Daiane, né? Você conhece ela, não sabe nem o nome. É, conheço ela. É que ela sempre acompanha. Fala no microfone. Ela sempre acompanha ele nos programas e eu gosto muito dela. Um beijo pra Daiane. Beijo, Daiane. Um beijo, meu amor. Te espero aqui. Porque você vai ficar com o microfone, vamos conversar um pouco, saber da sua vida. Me conta um pouco aí de você. Quanto tempo você dança? Profissionalmente, um ano e meio. Um ano e meio. E aí você faz show? Dança com ele não, profissional? Ou dança em outro lugar? Eu acompanho ele em alguns programas. Tá. Você só faz os programas de TV? Isso. Tá bombando, hein? Cara, que isso mais... Muito sucesso! Ó, isso foi profético da Gisele. É muito sucesso, gente. A primeira vez que ela falou aqui, falou, você vai longe e eu falei amém. Hoje, completando 18 programas, passando por diversas emissoras de televisão. Um grande sucesso. Sabe que um monte de gente vem aqui e fala a mesma coisa. Gisele, você abriu as portas. Eu falei, então me leva, viu? Já que abri. Pé direito, hein? Muita gente. Pé direito, gostei de ver. Me conta, vai. Você faz só o programa de TV com ele. Eu sempre fui do mundo fitness, né? Depois, eu acabei engordando e comecei a trabalhar com modelo plus size. Então, a minha profissão mesmo é modelo. Sou modelo fotográfica e de passarela. Olha aí, gente. Gostei de ver. E eu acabei entrando pra um grupo de dança plus size. Como que chama? Plus show. Inclusive, eu quero muito vir aqui com as meninas. Você vai vir. Cadê a... Quero mandar um beijo pra Dalva, pra Kelly, pra Adriana, pras meninas que me acompanham. Já tá fechado. E que estilo de música vocês dançam? A gente dança samba, a gente dança funk. Adorei. Com coreografias, tudo legal. Tá vendo? Agora ela vai vir com você e sem você. Por isso que eu gosto de conversar, tá vendo? A gente sempre tem coisa pra tirar. Mas agora vamos dançar, então? Vamos dançar agora. A primeira coreografia, qual é? Jerry Smith, Kikadinha. Kikadinha. Todo mundo de casa conhece. É um funk aí bem gostoso. E outra, Gisele, eu faço uma dinâmica muito fácil. Então, todo mundo em casa vai pegar e já vai sair dançando. Até o chefe que é roqueiro? Ah, com certeza. Fácil, fácil, fácil. Já dançou, chefe, a Kikadinha? Nunca dançou a Kikadinha, chefe. Então eu descomplico, tá vendo? Então eu descomplico hoje. Eu vou colocar aqui. É hoje que o chefe roqueiro vai dançar a Kikadinha. A gente vai passar antes, Gisele, ou já vai direto? Não, vamos passar antes, né? Pra todo mundo entender. Olha, a introdução é muito fácil, então eu nem vou passar. Primeiro passo na hora que vai começar a música mesmo. Três, dois, um, vem comigo. Um, dois. Mas como é que é a letra? Não vai nem rolar a letra? Dois. Esse é o primeiro passo, nós vamos fazer esse passo duas vezes, tá bom? Segundo passo, pessoal, mais fácil. Esse passo nós vamos fazer duas vezes. Agora, esse segundo passo, quatro vezes pra cada lado. Um, um, dois, dois. Vamos lá? Um, tá, aqui. Dois, três, quatro. Finaliza do outro lado. Agora a gente vai fazer um charme pra galera de casa. Nós vamos virar, tá jóia? Direita na frente, esquerda na frente. E nós vamos pedalar aqui, ó. Perninha direita na frente. Desceu embaixo, subiu em cima, dá uma quicadinha, muda de lado. Essa é a quicada? Isso. Desceu embaixo, subiu em cima, dá uma quicadinha, parou de frente. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. No final é surpresa. No final é surpresa. Pera aí, rapidinho. Eu já volto. Você tá rindo de quê, chefe? Deu ruim. Vocês viram ele rindo, né, galera? Deu ruim. De quê que você tá rindo, chefe? É, isso aí eu acho que eu não vou encarar não, hein? Chefe, você tava rindo da gente. Que que os meus filhos, ó, eu sou um roqueiro. Eu tenho filhos que são roqueiros. Você acha que roqueiro não quica? Ah, não sei. Dá uma quicadinha. Depende, né? Tem vários, né? Várias vertentes de rock tem, né? Ô, Gisele, acho que teria que pegar ele pra dançar agora com o outro. Gente, leva ele ou não leva? Leva! Sim ou não? Sim! Vocês de casa, sim ou não? Manda pra gente. Sim, sim. Gi, eu vou entrar em defesa. Pera aí, pega o microfone aqui, se tá sem microfone. Pega aqui na mesa, fica à vontade já. Pega pra ela, assistente de palco, pronto. Ele vai me matar. Eu também sou roqueira. Ah! Você vê? Vou deixar você ficar. E me enfiaram num grupo de samba. Vou deixar você ficar, ó, o seguinte. E eu fui obrigada a sambar. Agora você também vai. Se você não tivesse rindo, eu não ia te chamar. É, eu sei disso. Eu sei disso, mas a gente te filmou. Pegou no flagra você rindo. Você vai ficar do lado da roqueira. É, vai ficar do lado. Dois roqueiras aqui. O Lucas tá ali filmando tudo, vai mostrar pra todos os seus amigos. Né, Lucas? Quer vir também, Lucas? Vamos fazer bonito pra... Vamos fazer bonito, ela tá já no time. Bora fazer bonito, bora. Posso ficar aqui? Posso ficar um pouquinho mais centralizado pra vocês seguirem? Fica. Um pouco assim pra frente. Isso, eu gostei. Chega mais pra lá, todo mundo. Isso, vamos deixar esse palco lindo e maravilhoso. Agora sim. Desde o começo, né? Vamos pegar ela desde o começo. Mas passa de novo pra ele. Olha, muito fácil. Vem comigo. Vem comigo. Duas. Rock'n song, vai. Duas para a direita. Três, dois, um. Um. Dois. Mudou de lado. Um. Ó. Ai, garoto. Dois. Acelera. Um. Dois. Um. Já vem jogando pra trás aqui, ó. Jogo pra trás. Perna cruzada pra trás. Isso. Dois. Pessoal de casa. Isso. Três. Isso. Finalizou. Quatro. Todo mundo fez trenzinho. Direita na frente. Esquerda na frente. Pedala aqui, ó. Pedala. Tchan, 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 tchan. Joga direita. Agora, chefe, sensualizando. Desceu. Subiu. Vem na quicadinha, troca de lado. Esquerda na frente. Desceu. Subiu. E vem centralizando aqui. Que o final é surpresa. Aí o pessoal de casa vai ter que vir até o final. Com música, gente. Márcia, chefe, eu confio em você. Desde o começo, hein? Gente, eu vou lá, tem isso. Ó. Desse jeitinho. Só aqui, ó. Pessoal. Vem comigo aqui, ó. Uh. Isso. Só girou. Só girou, chefe. Vou ficar tonta. Desceu na vez. Parou aqui, ó. Parou. Primeiro passo. Ó. Um, dois, três. Um, dois. Trocou. Um, dois. Joga atrás. E cruza. E... Olha que bonito. Que muito bonito, pessoal. Tá lindo. Tá lindo. Virou o trenzinho. Vem. Até o chão. Ó. Vem na quicadinha. Vai lá, chefe. Uh. Virou. Virou. Ó. Vem. Uh. Vem virando. Cansa, Diego. Que cara, né? Cansa. Vai repetir tudo de novo, Gisele. De novo. Vem comigo. Agora que o chefe pegou, trocou. Trocou, chefe. Vem comigo, ó. Cruza atrás, chefe. Tá vendo que a gente se respira, chefe. Muito bom. Virou. Trocou. Vem. Vem. Vem, terceiro. Vem, terceiro. Aê. Aplausos pro chefe, gente. O chefe mandou muito bem. Vem. Arrasou. Obrigado, obrigada, obrigada. Gente, pega um big close dele, olha a cara dele, gente. Chefe, tá tudo bem aí, né? Tudo ótimo. Tudo ótimo. O chefe falou por que eu fui rir, né, chefe? Não vou dar risada, Márcia. Nem fala comigo, que agora eu tô sério. Bora pra próxima. Qual que é a próxima agora? Ah, Israel Novaes. E se eu não me engano é Parangolé. Parangolé. O psirico é. Mas é muito fácil. Eu amo psirico. Ó, muito fácil. A base é só. Um, dois. Um. Você que é do axé, Gisele, não vai ter segredo nenhum. Não vai ter segredo nenhum. E quando começa a cantar... Quando é que você consegue parar? Ó, só frente e trás. Frente, frente, trás, trás. Parou? Novinha. Novinha. Soquinho, esquerda, direita. A novinha vai ter quantos anos? Só pra eu saber. Não, só pra eu saber, né, até quantos anos? Até os cem. Então novinha até os cem anos. Todas as novinhas até os cem anos. Gisele, é só isso, não tem segredo nenhum. Ensina aqui que eu vou tomar água, vai. Vai ensinando, depois eu danço. Pessoal, primeiro passo. Um, dois. Um. Esse passado é lateral aqui, que todo mundo vai conseguir fazer em casa também. Tá, jóia? E segundo passo, mais fácil ainda. Frente, frente, trás, trás. Frente, frente, trás, trás. Vai já encaixar a novinha. Um. E só a novinha aqui, ó. A novinha é isso? É só isso. Marcou o pé e fez a puxada para dentro. Aí, no final da música, vai falar. A gente vai dar uma brincada. Pra cima, embaixo, solta o bracinho. Embaixo, pra cima, solta o bracinho. E depois, é só acompanhar a direção do Israel Novaes, que vai estar passando aí para nós. Pode soltar? Agora, desde o comecinho, hein? Então, bora. Preparada. Vem. Aqui, ó. Agora de novo. Ó, ó. Isso aqui, ó. Final de ano chegando. Bom demais. Ó, Gisele, aqui, ó. Frente, frente, trás. De novo. Vem no novinha aqui, ó. Vem, vai novinha. Novinha. Uau. Frente de novo, ó. Frente, frente. Trás, trás. Sai o meu frente. Frente, trás. Trás, novinha. Novinha. Vai sem ponto mesmo, Gisele. Quero ver. E agora? Ela sobe, ela desce, ela mexe. Desceu. Isso, lá em cima. Muito bom. Ela desce, ela sobe. Vem sambando aqui, ó. Direita. Vem comigo, todo mundo. Palma. Esquerda, pra frente. Palma, 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 palma. Direita. Esquerda. Tchaca. Pra frente. Tchaca, 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 tudo mais. Uhul. Tirando da percussão. Muito bom. Vem, siri, gril. Vão que vão. Vem, siri, palma. Ó, Gisele, ó. Vem, Zé, ó. Vamos, puxa. Fazer, fazer. Pra frente. Ó, pra ficar bonito. Todo mundo pegou, ó. Quero contratar esse grill. Só ligue. Novinha. Puxa aqui com vontade, ó. Puxa com vontade, gente. De novo. Muito bom. Sol. E agora? Vem no novinha. Puxa com vontade, de novo. Vamos lá. Ela desce. Ela desce. Ela desce. Ela some. Ela me desce. Vamos mexendo. Ela desce. Ela some. Ela me mexe. Vamos lá. Ela desce. Ela some. Ela me mexe. Ele bateu palma. Aê. Gente, que maravilha. Gente, dançar é bom demais, né? Quantas calorias? De 600 a 800 em uma aula de 30 a 45 minutos. 600 a 800 calorias. Tá vendo, gente? Que maravilha. Olha, nós fizemos duas dancinhas e você já sente esse trabalho aeróbico, né? Já sente tudo. Então, se você não quiser chegar numa academia, fazer uma esteira, vai fazer aula de dança. Tá. Não quer fazer na academia? Entre em contato comigo. Arroba Personal da TV. Vai ser um prazer estar com vocês. Maravilha. Ah! Arroba Profissão. Como é que você falou? Arroba Personal da TV. O único Personal da TV. Sou eu. Não. Você faz rimando. Alô Personal da TV, o único que dança pra você. O único que dança pra você. Alô Personal da TV, o único que dança pra todos vocês. Aê! Tem o slogan, entendeu? Já bota lá embaixo. Vou colocar. Me chame no particular. Tem mais uma dancinha, não tem mais uma coreô? Podemos? Podemos. Então vamos. Qual que é a dança? Gente, essa é pra todas as gatinhas do Brasil. Todas as gatinhas do Brasil. Tadinho, pera aí. Pega um copo de água pra ele aqui, minha gente. Pra toda gatinha. É pra minha esposa, pras minhas filhas, pra vocês que estão em casa. Gatinha assenhada. Gatinha. É essa, não? Não, do embaixador Gustavo Lima. Olha o Santos no Rio de Janeiro, que ele queria dançar. Vem aqui, tanto tempo, longe de você. Vem. Santos, apareça, Santos. Apareça. Aê, aplausos pro Santos. Ih, Santos, tá devagar. Você viu? Ninguém aplaudiu. Toma uma água devagar, então você engasga até o vinho. E aí vai ficar difícil. Vamos lá. Gente, é difícil não chegar nesse palco e não dar o melhor de nós, né? Com certeza. Com a Gisele aqui, não tem como. É que dá tudo. E agora, o que a gente vai dançar? Gatinha assanhada. Gatinha assanhada. Gustavo Lima pra todas as gatinhas do Brasil. Chefe, quer prender gatinha assanhada? Não. Não, melhor não. É melhor eu ficar de olho aqui no meu... Quer ou não quer, chefe? Gatinha assanhada. Não, eu ficar de olho no meu creme. Vamos passar só. Chefe? Quer ou não quer? Eu tô dançando, você tá? Ela tá com o pezinho. Arrasa. Eu tô, eu tô. Acho que ela deveria sentar aqui, agora que eu vou fazer aqui com... Não, já tá tudo vendido ali. Ah, já tá, 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 tá. Ó, eu queria me causar aqui no programa. Você queria me causar. Só porque eu falei aqui no programa sem ser vigilante. Bora começar, vai gente. Já calou, hein? Eu vou passar a parte mais difícil da música, que no resto é super fácil, tá joia? A parte mais difícil. Marcou, um, com o calcanhar, dois, três, quatro. Girou. Eu giro. Eu volto. E marcou de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Girou. Gira. E volto mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Girou, pessoal de casa. Isso, voltou. Parou. Vai abrir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. O resto é só me acompanhar. O resto só vem, bebê. Gatinha assanhada Gustavo Lima é pra agitar vocês aí de casa, hein? Solta essa gatinha assanhada que existe em você, chefe. Bora. Aqui, ó. Essa parte é isso não, não. E solta aqui, não. Aqui é só pra começar. É a parte mais fácil, não precisa nem ensinar, tá bom? Eu quero festa agora aqui, ó. Solta lá em cima. Bora. Bom demais, bom demais. Isso. Agora vem aquela parte daqueles pasquinhos que eu ensinei. Agora é aquela coreografia, gente. Vai. E um, dois, três. Girou. Marcou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Girou. Parou, abriu. Abro. 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 Quatro de novo. Um, dois, três, quatro. Vem andando comigo, vai em direção, chefe, ó. Aí, de novo. Um, dois, três. Andou de novo. Vai. Continua andando. De frente, fazendo charme. Como é que sai do charme? Aqui, ó. Uh. Aí. Sai. Aqui, ó. Fizendo no meu pé aqui, gente. Ó, dá uma loucura. De novo. Você viu que é muito fácil? Sim. Lá em cima, fazendo festa. Todo mundo, vai pra cima. Vem, vem. Olha aí. Papo em dia, o melhor programa do Brasil, com a melhor apresentadora. De novo, Gisele. E, ó, bonito agora. Girou. Marcou. Girou de novo, pessoal de casa. Marcou aqui, ó. Abro. 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 Marca com o pé, quatro. Um, dois, três. E quatro. E vem. De novo, marca. Pessoal, vocês viram que é muito fácil, né? De novo. Marcou aqui, ó. De novo. Com o dedinho na boca é só soltando aqui, ó. Marcou pro meu lado. E, de novo. Pra fechar, Gisele aqui, ó. Bem sensual, ó. Sensual. Vem aqui, ó. Uhul. Girou, ó. Bem... Ó, ó. Bem assanhada, né? Ih. Girou. Bem assanhada. Vem aqui comigo. Girou. Vem. Pessoal, eu quero festa. Vamos fazer festa, Gisele. Vem. Vem, ó. Vamos lá. Grida, gente. Você dá no chefe, tá? Vem, chefe. Pose. Pose. Linda. Vem, chefe. Aposta de novo, vai. Assim. Igual, tipo, grupo de axé, né? Vai. Não, era assim, né? É. Aê! Aê! Obrigada, chefe. Tô de bola, que é isso. Então você vai dançar de novo. Redes sociais do nosso personal. Você pegou minha água lá, né? Não, aquela era minha. Essa tá boa, então. É minha. Olha aí, olha aí, gente. Não sei, mas... SBT. Band. É um sucesso esse garoto. Record. E tem o podcast live, que eu tô fazendo já faz alguns meses. Como que é o podcast live? Esse ano, o podcast é em formato de live. Já passou a campeã olímpica, Érica, rainha da bateria. Olha lá, o Décio também dançou, gente. Ela tem foto com o Décio. Karen Gru, tem o Décio. Tá dançando aqui, ó. Ele quer te chegar ali dançando para dançar um minuto. Esse podcast live acontece todas as semanas, tá bom? Toda semana, um convidado especial. E vocês falam sobre o quê? O tema de acordo com o convidado. Se é cantor, se é bailarino ou se é nutricionista, então a gente vai ter as pautas de acordo com o convidado. Boa, garoto. Tá aí as redes sociais do nosso personal. Eu que agradeço pela sua oportunidade, viu? Imagina, volta sempre. Por você, a Rede Brasil. Olha, ó. Até que combina como apresentadores, o Zé Juntos. Você não podia deixar de vender meu peixe. Já tá querendo. Olha aí, maravilhoso. Obrigado, obrigado, pessoal. Ó, combina com a Lá pra você vir aqui dançar com a sua galera também. Fechou? Beijo pra vocês, viu? Obrigado. É muita energia, né, gente? Que loucura. Chefe. Vamos. Bora. Até a Ká, que tá ali, com o pezinho machucado. Não conseguiu ficar. É bom demais, né? Não, mas eu aprendi. Quando o pé melhorar, já sei o passo. Já vai? Já. Juntos. Tô pronta, já. Que maravilha. Chefe, gostou de dançar? Gostei. Você gostou mais da gatinha assenhada? Você tem um grupo de roqueiros assim, não? Não, não, não. Eu só curto mesmo, curto. E um roque pesado ainda, hein? Que roque você curte? Ah, eu curto um thrash metal, um heavy metal. Ah, um reggae também. Eu gosto de um reggae também. Um reggae também vai. Um reggae até que vai mais ou menos, né? Mas é mais um roque. Agora os seus amigos vão ver você dançando axé. Ah, vão ver. Quicadinha, mas eu facilitei. Foi melhor quicadinha que gatinha assanhada. Foi melhor, foi melhor. Não é? Fui salvo, fui salvo. Tivesse que escolher gatinha assanhada ou quicadinha? Ah, ia ser o quicadinha. Já ouviu toda a música. Como é que tá o nosso prato aí, chefe? Bom, aqui a gente tá com o nosso creme de uca já no fogão, né? Aqui. Então ele já tá um pouco mais espesso. A gente agora vai acrescentar o nosso queijo. Esse queijo aqui é o queijo gruyere. Mas eu não gosto de usar mussarela, porque a mussarela tem também muito gordura. Então, conforme você vai cozinhando, ela vai soltando aquela gordura na lateral. Então não fica também, além de não ser muito saudável. Então o gruyere já é um queijo um pouco menos, com menos gordura. E ele é adocicado, ele tem um toque de doce nele. Gruyere, maravilhoso. Então aqui eu vou jogando um pouquinho pra finalizar o meu creme de uca. Creme de uca, tá? E tem que tá chegando agora, gente, aí o que é mandioca, aipim. Isso, exatamente, mandioca. Macaxeira, né? Macaxeira. Isso. E pra você escolher bem a macaxeira, você precisa cortar essa pra mim, né? Exatamente. Nunca mais eu compro mandioca dura. É, exatamente. Essa dica aí vem do meu pai, hein? Vem do meu pai. E a espessura dela não muda a forma como ela é mais macia? Ou não tem... Então, na verdade, é maciez, né? É maciez. Você tá falando se ela é fina, se ela... Não interfere muito. É mais o tipo da mandioca mesmo, porque tem umas mandiocas que são ruins mesmo. Elas são as mandiocas que são ruins pra cozinhar. Não é que ela não vai cozinhar, ela vai demorar um pouco mais de tempo. Nossa, ela tem umas que nem o dia inteiro não vai, gente. Então, nosso creme já tá ficando... Eu vou jogar só mais um pouquinho de leite aqui. Tá bom. O que você mais gosta de cozinhar, chefe? Tem um prato que você... Ah, eu gosto de... Eu já trabalhei com várias cozinhas, né? Hoje eu trabalho num latino, né? Um latino-americano. Eu gosto de trabalhar com risotos. O Lucas é o quê, seu? O Lucas é o meu patrãozinho lá. Ele tá lá, ó. Ele é seu patrão. Um patrão muito gente boa. Eu tava aqui rindo dele, eu gravando um vídeo. Você pensou que eu não ia colocar você na jogada? Ele é um bom patrão, então. Ah, ele é? Deixa você dançar e tudo. É, pra você ver, né? Ele dança lá no restaurante também? Mais difícil. Mais difícil. Lá só nada, né? Ele vai colocar a chefe no restaurante agora pra você. Ele falou lá. Eita, ele vai ser ruim. O chefe dança a chefe não é todo restaurante. Vai deixar temático. Não é todo restaurante que tem um chefe. Então, o nosso creme, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, ó. Pra você entender, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica esticadinho assim, ó. Então, ele já tá no ponto. Deixa eu ver o ponto de novo. Mostra aí. Vamos ver, pera aí. Colocar. Hum. Tá bom? Que bom, hein, chefe? Mais uma vez, ó. Olha. Que delícia, ó. Você faz doce também ou não? Mais salgados? Faço também, faço. Faço sobremesas, faço salgados, faço... Qual sobremesa mais, sai lá, tipo, a preferida? Ah, a gente tem... Nós temos lá uma sobremesa que é surpresa. É uma surpresa de cacau. É uma esfera de chocolate recheada com frutas vermelhas. Tem um crumble de amendoim lá, que é o crumble de mani. A gente fala mani, né? O amendoim, hoje a gente não trouxe. Então, tem uma sobremesa, é uma esfera de chocolate. E a gente derrama uma calda, 70% cacau em cima. É uma... Que mais sai o pastelito de mani também, que é uma massa folhada recheada com creme. Isso, mani é amendoim, né? E... É... Espanhol. Os países que trabalham aqui com o som do amendoim, então eles chamam de mani. Então, a gente traz essa cultura também pro nosso restaurante. É um restaurante latino-americano. Posso falar o nome? Pode, ele fala direitinho, né? Então, vamos faturar, né? Como é o nome do restaurante? É Vila das Lhamas. Vila? Vila? Vila das Lhamas. Vila com dois L, Vila das Lhamas. Ele já falou, gente. Vamos colocar o Instagram aí pra gente mostrar. Arroba Vila das Lhamas Oficial. Vila das Lhamas Oficial. Lhamas. Vila com dois L. Das Lhamas. L-H Lhamas Oficial. A gente coloca o Instagram e a gente mostra tudo direitinho. Onde fica o restaurante? Fica em Santo André, na cidade de Santo André, no ABC. Então, se você mora perto, se você é de lá da região ou se é daqui também. Tudo aí é você que faz, cara. Isso. Ainda dança ché, que loucura, hein? Faz tudo isso. Ainda dança ché, gente. É a gente. Olha que bacana. E os drinks, hein? Tem um babado lá? Os drinks tem também. Tem um bartender também lá que manda super bem o chefe de bar. Então, tem vários drinks lá. Você sabe qual é o drink que mais sai? Ah, hoje a gente tá com... Tinha um... O Colosso. Colosso? Colosso, ele é feito de quê? Tem um Colosso. Ele tem... Ele é como se fosse uma releitura do Dry, do Dry Martini. Então, é um toque do chefe, né? Do chefe do bar lá. A gente tem também o... Ajuda aí, Lucas. Lucas, ajuda. Você que bebe. O outro drink que sai bastante lá. O novo que o... Esqueceu. Hã? O Brumbo. Isso, o Brumbo. O Brumbo, que ele que toma direto lá, ele sabe os ingredientes que eu não sei. Eu esqueci. O Carlão vai me matar. Não tem problema. Na próxima vez, você lembra. Exatamente. E qual é o prato que mais sai lá? Você falou da sobremesa, do drinks? Bom, os pratos a gente tem, né? Esse daqui é o Flatiron, sai bastante. Mas o campeão, assim? Então, o campeão são as nossas carnes. Porque a gente tem três tipos de corte lá. Esse é um deles, o Flatiron, né? Que é esse tipo de corte. Nós temos o ancho e o chorizo também. Então, os cortes saem bastante. Temos risotos também. Mas os que mais saem são esses cortes argentinos. Ancho, chorizo e o Flatiron. O purezinho tá pronto? Já está pronto. Tá. A farofa também? A farofa também está. A carne também? A carne é só regenerar. Tá. Você viu que eu dei uma seladinha nela aqui. Bom. Pra gente, né, fazer da forma como... Enquanto você vai montando aí, a gente vai papiando mais, cara. Tá acontecendo mais. Vamos falar de livros, Sabedoria para Elas. Quanto tempo você levou pra escrever esse livro? Cerca de um a dois anos o primeiro. É tempo, dedicação, estudos, cursos, treinamentos. Foi... Você já vinha preparando ele? Já. Quanto tempo você tá trabalhando com isso? Que o meu trabalho estourou nas redes sociais faz um ano. Um ano? Exatamente um ano. Há um ano atrás, eu sou muito grata a Deus por isso. Há um ano atrás, eu deveria ter 5 mil seguidores. Nossa. É. E aí você trabalhava como arquiteta ou não? Trabalhava como arquiteta, mas eu já vinha desenvolvendo. Eu já ia escrevendo. Falei, o meu sonho um dia, que são os três sonhos, né? As três realizações. Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Árvore já foram vários, livros já foram dois. Falta o filho agora, né? Falta o filho agora. Então, eu já vinha escrevendo esse primeiro há uns dois anos. E foi lançado em abril. E aí, em um ano, foi uma grande realização, porque eu tive o convite de ser coautora desse segundo. Então, como é coautoria, é menos, são menos páginas, né? Sim. Agora, esse é só seu? Não, esse é coautoria. O outro foi só meu. O outro foi só seu? Isso, que foi lançado em abril. Tá. Como é que chama o outro? Simplesmente Elas. Simplesmente Elas. Exato. Você lidando com mulheres, qual a maior dor que você acha que elas enfrentam, né? Hoje em dia. As pessoas estão muito machucadas ultimamente nos seus relacionamentos, né? Os relacionamentos estão muito rasos, estão muito superficiais. Então, as mulheres que não têm esse autoconhecimento, esse amor próprio, essa autoestima, elas acabam mergulhando de cabeça naquele amor que bateu apenas na metade da canela dela. Então, ela acaba se machucando demais. Então, ela se entrega demais, ela tem ansiedade demais de querer fazer dar certo e ela acaba muitas vezes não identificando alguns gatilhos que os seus parceiros dão, que os homens mostram, né? Pela ansiedade de querer fazer dar certo. Então, a maior queixa das mulheres é essa. Os meus relacionamentos não dão certo. Relacionamento, então, é o maior desafio? É o maior desafio. Relacionamento. Olha isso. Porque elas pensam que são os homens, que são os parceiros que elas estão atraindo de maneira errada, de maneira tóxica. Só que é tudo sobre nós. O sentimento vem de dentro. Então, é a maneira como nós enxergamos o outro. A maneira como nós nos apresentamos faz com que nós tenhamos interesse por determinadas pessoas. Então, quando nós mergulhamos no autoconhecimento e nos conhecemos, a nossa visão muda. Sim. E você, no primeiro sinal de negligência, você já fala, meu amor, volta para a fila. Pega a senha e volta para o final da fila, que não vai rolar aqui. É, já. Eu não preciso passar por isso. Então, se for para me dar o que eu me dou, eu não preciso. Sim. Se for para ter alguém na minha vida, que essa pessoa transborde, que essa pessoa seja o máximo para mim. Me coloque no pedestal, faça eu me sentir bem, me trate bem. Se for por me tratar da maneira como eu me trato, eu não preciso de você. Com certeza. Eu acho que relacionamento está mais desafiador por causa disso. Chefe, você é casado? Eu sou, sou casado. Quanto tempo você é casado? Ah, já tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. Qual é o nome da pessoa que você é casada? É, Patrícia. Patrícia. Isso. Ela sabe que você dança ché? Ah, eu acho que ela descobriu hoje. Ela não sabe, não. Ó, o que é isso aí que você colocou agora? Bom, aqui, ó, na panela eu coloquei o nosso molho, né, que é o caldo de costela que a gente está fazendo. Então, é a redução balsâmica que é misturada, tá? Então, aquela redução que foi passada na receita. Tá. Ela vai também o caldo de carne, que a gente passou também, e o... é isso aí, caldo de carne. Caldo de carne, você não quer contar o segredo, né, chefe? Não, esse daqui é... Esse não pode, tem que comer no restaurante. Olha. Então, ele vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Sim. É um caldinho. Ele é um pouco agridoce. O que você usou? Ah, delícia. Não, a gente deixa ele pra ele, ó. Ele tem que ficar bem gelatinoso. Ah, o cheiro já mudou o aroma aqui, tá bom? Não, o cheirinho tá maravilhoso. Legal? Então, aqui já tá pronto, agora eu vou montar pra ela o prato dela, tá? Tá bom. Primeiro da convidada, tá bom? Ah, que delícia. Então, aqui, ó, eu... Hoje é o prato grande, ei! Tem um corte, esse corte que você tá fazendo, tem que ser de uma maneira específica ou não? É, na verdade, esse aqui é um corte que eu uso. Eu gosto de... A gente tem que entender a fibra da carne, né? Se a gente cortar ele, por exemplo, aqui assim, ó, nessa... Nessa... Nesse corte aqui, nessa direção, ele vai ficar uma carne... Mesmo sendo uma carne macia, ela vai ficar um pouco ainda... Então, o segredo de uma boa carne é a fibra. É a fibra. Cortar na fibra. Cortar a favor da fibra, né? Hum, interessante. Tá vendo, cara? A gente já aprendeu, ó. Já aprendemos. E o ponto da carinha, eu que sou gaúcha... É. Você quase não gosta de carne, né? Nossa. Eu acertei o ponto, né? Eu fiquei com medo aqui, porque normalmente, né, as mulheres não gostam, assim, um pouquinho mais do passado, então... Eu gosto também. Eu também. Não só existe dois pontos, ao ponto e o boi berrando. O boi berrando é ótimo. É, o boi berrando. Que é o ponto ou o boi berrando? Então, a gente coloca a nossa farofinha aqui. Que responça, hein? Vai servir uma carne pra uma gaúcha. Ó. Olha. Tá vendo só, Chef? Vou dar lá limpar isso. Tem um prato específico lá que vocês comem? Que é aquele que fica... O costelão de chão. Isso! Esse é o mais tradicional e o mais tradicional e o que as pessoas mais gostam no sul, que é aquela parte onde fica por horas. Sim. Quase começa às 5 horas da manhã até às 2 horas da tarde. Um circo de lenha e a costela inteira do boi e ele fica assando em um tempo mais leve, assim. É maravilhoso. Você come de colher. É delicioso. Você tá procurando, Chef? Quer que eu te ajude? Tem que arrumar essa gaveta aqui, hein, gente? Peraí. Essa aqui não dá. É, vai com esse, ó. Tá bonitinho, ó. Ah, tem um aqui, ó. Achei. Pronto. Pronto. Eu vou pegar já o meu aqui e vou separar enquanto a gente vai pra piano. Já peguei o meu aqui, ó. Pronto. A gaveta tá arrumadinha. Olha que bonito. Boa, Chef. Não tá o seu? Por favor. Você acha que eu vou comer ou não? Eu acho que vai. Vem, monta aqui, Chef Bonitinho. Vou botar aqui. Cara, você quer provar e já vai falando pra gente? Vou, vou aguardar você. Você tá muito bom. Mas tô ansiosa já. Já tá ansiosa, ansiedade boa. Olha que bonito ficou o fundo lá, gente. A gente tá com esse fundo novo. Verdade. Ficou bem bonito. Eu tô com a ornô com a paleta. De flores. Pode provar. Fala pra gente. Vamos provar. Você tá muito bom. com a nota que você dá pro nosso Flat Iron. Flat Iron. Flat Iron com creme de uca e farofa cítrica. Farofa cítrica. Muito bom. E aí? Deixa eu pegar o guardanapo pra ela. Tem guardanapo aí? Tem guardanapo pra ela. Meu Deus, maravilhoso. Muito bom? Muito bom. Maravilhoso, né? O gosto do cítrico realmente faz a diferença. Você vê, né? Faz diferença, não faz? Ele quebra ali um... Sim. E essa farofa tá sensacional também. Nossa, obrigado, hein? Tá vendo, chefe? Parabéns. Além do dançarino de axé, gente, o chefe cozinha muito, né, Lucas? O ponto da carne, a carne tá super macia, excelente. Tá vendo uma gaúcha falar que a carne tá macia? Olha aí. Ganhei. Ganhou, hein? Olha que bonito. Dá até dó de comer, gente. Tão bonito que tá. A apresentação, né? Tá maravilhoso. Seguinte. Camila gostou mesmo. Não tá comendo, ó. Era só pra provar, ela seguiu comendo. Não falaram que era só pra provar, cara? Não, falaram pra... Eu levei a sério. Você não contou pra ela que era só pra provar, que na televisão a gente só prova, não come de verdade? Mentira, gente. Eu levei a sério mesmo. Mentira. Então, você não contou pra ela que comer eu tenho que pagar? Esqueci, ela não te contou. Posso embalar e levar marguitinho? Aí, ó. Mentira, pode comer. Vamos colocar aí as redes sociais da Camila Pastório. Belíssima Camila Pastório, olha aí. Todo o trabalho dessa mentora de mulheres. Exato. Escritora. Diariamente compartilhando pílulas de sabedoria, tanto nos stories, tanto nos reels, tanto no feed, Instagram, TikTok, YouTube, cortes de podcast, entrevistas de TV, de rádio, alguns cortes de mentorias, de cursos também, lives diariamente, respondendo caixinha de perguntas, fazendo de tudo pra ajudar essa mulherada. Tem vários eventos. Tem, tem vários eventos. compartilho um pouco da minha vida pessoal também, mas mais focado no meu trabalho em si, no conteúdo. Que bacana. Você falou que tem vários profissionais. Quais são os profissionais que tem na sua equipe? Tem sexóloga pra essa mulher que sente que ela se sente insegura, talvez, com o seu corpo, que ela não se sente sexy, não se sente desejada. Então, nós temos uma sexóloga que ajuda quando eu identifico que a mulher tem essa dor. Então, ela dá uma aula. Tem profissional de imagem que ajuda aquela mulher a se vestir dela mesma. Porque não existe um padrão de beleza, existe o seu padrão. Então, por exemplo, você, como o nosso chefe é roqueiro, não tem como nós vestirmos o nosso chefe de roqueiro como um... Dançarino de axé. Exato. Ele não vai estar vestido dele mesmo, assim como as mulheres também. Então, nós ajudamos a lapidar a preferência dela, pra ela ficar mais feminina dentro da singularidade dela. E também a psicanalista, que quando nós tratamos essas feridas interiores, que vai lá na criança interior, né? Sim, pode ficar aqui. Aí, nós... Vem ela, porque eu não sou psicóloga, então eu não tenho essa propriedade pra tratar. Então, quando eu identifico essa falha, essa dor, eu trago a psicanalista que faz todo esse trabalho também. Então, é bem completo. Vem pra cá, Camila! Devagarzinho, quer dar com o pezinho esticado. Muito obrigada, sucesso. Eu amei. Parabéns pelo trabalho, venha sempre, viu? E as portas estão abertas, né? Uma honra pra vir participar do seu programa, principalmente nesse horário do almoço, que é sagrado, né? Então, aí você volta. Com certeza, trazer o livro pra você. E aí, ela não vai estar com o pezinho mais machucado, aí ela... Aí, eu vou ter que dançar. Vai ter que dançar. Chefe! Eu que agradeço. Muito obrigada. Mais sucesso ainda pra você. Muito obrigado. Na próxima, você vem dançar mais a Che aí. Tá bom? Vem assim. Boa, garoto! Daqui a pouquinho, tem Décio Pitirini de papo pro ar, convidado. Genite! É, João Kleber tá aqui, gente. E aí, gente, na área. Beijo grande pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Solta o axé que o roqueiro vai dançar. Dança, gatinho. Bora! Dança! Beijo grande pra vocês. 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 Beijo grande pra vocês.